Nesta quinta, em linha direta, um casamento termina com a morte do marido. E anos depois, a viúva faz uma revelação surpreendente. Foi ela também que depois de quatro tiros, inventou uma farsa para enganar os vizinhos e a polícia. E ainda, uma perigosa quadrilha que provocou uma das maiores perseguições policiais já realizadas no Brasil. Nesta quinta, depois de A Grande Família, linha direta.